Música Oi gente, eu estou aqui na Sposend E hoje eu vim escolher um sapato Para começar a praticar atividade física Eu vou contar com a ajuda da minha amiga Joana Barros, que é personal trainer E está chegando aí para dar umas dicas legais Música Então, vocês lembram dessa Gladiadeira que eu mostrei em alguns vídeos atrás Está aqui, lindíssima, super versátil Fazendo parte do meu look Agora é só esperar Música Então Joana, eu quero Fazer musculação e também Me arriscar na corrida Diante de tantas opções, o que é que eu tenho que levar Como prioridade na hora de escolher o meu tênis Primeiro, ficou mais confortável Segundo, aquele modelo Que lhe agrade, é lógico que é importante Também a gente ficar esteticamente Contente, satisfeito com o que a gente está usando Dá para ser um sapato Que atenda as necessidades da atividade física E também ter informação de moda Porque a tendência ao fitness está com tudo Ter amortecimento é uma questão importante, Joana O amortecedor do tênis Sim, o amortecedor é muito importante Porque ele vai absorver o impacto daquela atividade Isso, ele pode de repente ajudar A dar mais estabilidade aos seus pés Durante uma corrida Equilíbrio Facilitar o equilíbrio também A depender de qual for o tênis Ele pode, de repente, atrapalhar o seu desempenho também Então é bom você usar algo que seja confortável E que lhe ajude na prática Evitar tênis com salto Porque ele vai dar mais instabilidade Acho que tem várias opções aqui, né? Vamos dar uma olhada E a gente escolhe algumas Para mostrar para o pessoal Para você que vai começar a praticar atividade física Escolheu a corrida Como a sua opção de exercício Você pode dar preferência a esse tênis aqui, certo? Ele é um tênis muito confortável É um tênis leve É um tênis que tem um amortecedor Mas não é aquele amortecedor Que dá diferença na altura do seu calcanhar, certo? É um tênis molinho Que ele já se adapta ao formato do seu pé Durante a caminhada Ou a corrida Eu sugiro você alternar Cinco minutos de caminhada Com um minuto de corrida E esse aqui é da linha Comfort Da Nike Training Esse tênis aqui, Thaís Eu inclusive já usei Ah, você tem um desse? Sim Ele é da marca Webook Que é uma marca muito boa E o bom desse tênis É que ele não absorve a sua transpiração Ele elimina o suor Através desse sistema Em que a frente do tênis Tem alguns furinhos Então digamos que você fica livre Daqueles problemas de mau cheiro Ou até de desconforto Que a gente odeia, né? De churrar E até dá pra prolongar a atividade física Por isso Pra começar A Joana já falou Esse aí é top Por que ele é top, Joana? Ele é muito confortável Eu já usei desse também E o amortecimento dele é maravilhoso Pra quem vai correr Seja iniciante Ou seja avançado Essa aqui é uma boa opção de tênis Principalmente pra você fazer também A musculação A musculação Porque quando a gente trabalha com peso Precisa bastante amortecimento Com certeza Ele não é um tênis muito alto Veja que o salário dele é baixinho Inclusive pra quem vai viajar Vai caminhar muito Vai passar muito tempo em pé Pode apostar nesse tênis lindíssimo aqui Da Mizuno Joana adorei sua participação A gente adorou as dicas Vai começar agora Vai começar agora o projeto verão Com consciência E com o sapato certo Que é o mais importante Perfeito Adorei minha participação aqui Adorei essa conversa agradável Que a gente teve Certo? E agora Rumo ao sucesso Aí nas suas práticas esportivas Isso aí Quem quiser mais dicas da Joana Pode acompanhar ela pelo Instagram, né? Isso Podem me seguir pelo Instagram No endereço Arroba Joana Barros Personal E lá também dou dicas Sugestões Sobre esse universo fitness É isso, gente Vem ter em volta na semana que vem Não deixem de acompanhar também A fanpage da Esposende Que tá cheia de séries super bacanas Pra vocês participarem Até lá, então!